Olá, amiguinhos! Você quer ser uma princesa? Ligue e nos visite agora! Alô, eu quero ser uma princesa! Pode vir! Vamos! Uau! Uau! Ah! Vestidos! Olha que lindo! Hum, 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 hum! Entre! Qual você quer? Esse? Ah, ah! Esse? Não! Esse? Sim, 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 sim! Sente aqui, querida! Ah! Ah! Eww! 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 O que você fez? Isso já é demais, você não pode ser uma princesa Eu quero isso aqui Coloque esse vestido Uau 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 Acorde, acorde, levanta, ei, ei, acorde Vamos experimentar esse vestido da Bela Olá, eu sou a Bela É a feira Uau 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 Ufa! Ele se foi! Ah! Você da Branca de Neve! Finalmente você se tornou uma princesa! Estou com fome! Tá bom! Você não pode ser uma princesa! Vá embora do meu salão! Gente! Perdi dois dentes! Dê like e se inscreva! Tchau, tchau!